Fala galera, beleza? Nessa aula a gente vai ver aqui como mudar o ícone do aplicativo. Bom, aqui no Android Manifest, a gente já falou, é onde você tem as principais configurações do aplicativo. Por exemplo, o nome, certo? Mas além disso, tem outras configurações aqui que a gente vai aprender ao longo do curso. E agora a gente vai falar de duas delas. Essas aqui, Icon e Round Icon. Já deu para entender mais ou menos como é que funciona a estrutura do XML. Você tem sempre uma tag, tem configurações dessa tag e dentro você pode ter filhos. Então, um application, que é o aplicativo em si, pode ter vários filhos que são activities, que são, entendo um activity como uma tela. A gente pode ter várias, no momento a gente tem uma. Dentro da activity você pode ter mais coisas, que a gente vai ver depois. E para cada tag você pode ter configurações. No caso aqui da application tem essas configurações aqui, certo? A gente vai falar agora de Icon e Round Icon. Basicamente, isso aqui são os ícones do aplicativo. Como tem celular que exibe o ícone redondo, tem celular que não, Então você precisa prever o que ele deve exibir em cada um desses casos. Se você reparar, aqui está arroba MipMap. Arroba é sempre onde está localizado essa coisa. Então, em MipMap, que é essa pasta aqui, ele busca pelo IC Underline Launcher, Icon Launcher, seria o ícone de lançamento. Que é o ícone principal do aplicativo. Beleza? E o Icon Launcher está aqui. Repare que tem vários arquivos, eles têm tamanhos diferentes para diferentes resoluções de tela. Então, ó, opa, aquele redondo. E a gente quer alterar isso. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é mudar esses arquivos. E o próprio Android Studio já tem uma ferramenta legal que ajuda a gente a conseguir gerar esses ícones da forma que eles têm que ser. É bem fácil. Vamos lá. Clica aqui na pasta App, com o lado direito, New. e Made Asset. Pronto. Aqui tem muitas configurações. Você pode cutucar um pouquinho aí, né? Opa! Mas, basicamente, você mexe no Foreground Layer, que aqui seria o Androidzinho, que é o que está na frente, e no Background Layer, que é o fundo. Pode mudar a cor, botar uma imagem, e por aí vai. Então, vamos lá. Na Cubos, por exemplo, a gente tem todo um setor de UIux, que cuida de toda a parte visual e de experiência dos aplicativos. Claro que os desenvolvedores também estudam um pouco de experiência do usuário, mas o foco principal é dessa galera. Especialmente da parte visual. Então, em qualquer empresa de desenvolvimento de software, já tem um setor responsável por isso, que geralmente utiliza um software que já te dá tudo bonitinho, para você aplicar aqui. Se não, se você estiver fazendo um freela, é possível que o seu cliente te mande o ícone que ele quer que seja. Isso é bem comum, geralmente eles gostam de fazer essa parte. Ele pode te mandar uma imagem para você fazer como ícone, ou pode até pedir sua ajuda. Então, tem gente que gosta dessa parte gráfica também. Mas, uma vez que você tem essa imagem aí, ou que o cliente te enviou, ou que você conseguiu, você importa ela aqui. Então, opa. A minha está em downloads, eu já baixei uma, tá? Vamos botar esse coraçãozinho singelo aqui. Pronto, tá vendo? O fundo não ficou legal aqui. Eu posso mudar ele, posso ou botar uma imagem, ou mudar a cor. Aqui a gente vai mudar a cor até para ver. Eu posso selecionar um valor RGB. Então, aqui na Cubis é comum. O pessoal de Yux já dizer qual é o RGB que quer, para cada situação. Ou você pode pegar esse conta-gotas aqui, nesse caso, por exemplo, e de forma bem prática, pegar exatamente aquela cor. Colher ela aqui, pronto. Claro que aqui é só para a gente ter uma noção, como é que mais funciona a ferramenta. Mas, já está razoável. Então, podemos seguir aqui, Next. Aqui ele vai, é onde ele vai colocar os ícones, que é onde a gente quer mesmo. Finish. Pronto. Já temos aqui, só confirmando, é realmente o ícone que a gente quer. Aqui, o redondo também. Então, aqui eu sobrescrevi os que tinham antes. Eu poderia dar outro nome e mudar aqui, para ficar com dois aí, enfim, para ser fácil de mudar. Faz muito sentido, em geral a gente sobrescreve mesmo, deixa só o que a gente vai utilizar. E pronto. Vamos ver se funcionou? Pronto. Bom, está aqui. Vamos ver se o ícone funcionou. Pronto, aqui. O ícone está diferente, não está mais aquele Androidzinho. Vamos segurar aqui, né? Pronto. Já botar aqui na frente para a gente ver. Agora, vamos mudar o ícone, né? Vamos fazer um aplicativo para a nossa mãe. Coraçãozinho azul, ela vai ficar bem feliz. Vou mudar o nome desse aplicativo para Mãinha, como a gente diz aqui na Bahia, né? Muito carinhosamente, para chamar as mães. Bom, o nome do aplicativo, a gente muda aqui nessa opção Label, tá? Label do inglês significa etiqueta, então é de fato o que aparece ali na frente. A gente poderia simplesmente chegar aqui, apagar tudo e escrever Mãinha, tá? Só que isso, como a gente já viu, não é uma boa prática. Vou colocar o texto direto aqui. Então, Ctrl Z, o que ele está falando é, em String, pegue a variável AppName, né? Se você abrir aqui o arquivo Strings, está com o Busacademy. Então, o ideal é a gente mudar aqui. Outra forma de chegar aqui é segurar Option no Mac, né? Opa, Command, na verdade, no Mac. Pronto. E clicar, porque ele já vem direto para cá, é a forma mais fácil de navegar entre arquivos. Então, vamos mudar aqui, de fato, para Mãinha. Pronto, vamos testar de novo. Aqui já mudou aqui em cima, tá vendo? Para Mãinha. E se eu olhar aqui na frente, também. Beleza? Bom, na próxima aula a gente vai ver como mudar as cores do aplicativo também. Valeu, até lá.